Pronto, agora que é sério, agora que a atuação vai terminar e com uma linda canção, todos conhecem, Olinda eu vou-me embora. Portanto, tem uma adaptação nossa, do nosso grupo, mas é sempre Olinda eu vou-me embora, embora com uma adaptação. Não é como tocada, é tocada com a domínio, mas simplesmente com uma adaptação nossa, do São Jusitanos, 7 de Maio de 2022, Praça 1º de Maio, São Jusitanos de Abrantes, numa grande arrumada que já fizeram aqui pela cidade histórica e aqui neste mercado que está a ser realizado aqui na Praça 1º de Maio. E então, tudo a posto, agora, agora sim, agora é que vai, Olinda eu vou-me embora. Eu vou acompanhar. E aí 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 Obrigado.